Olá pessoal, aqui quem tá falando é o Jefferson, tudo bem? Ó, tô passando aqui pra convidar vocês que sábado agora na Boate Freedom, ali no centro de São Paulo vai acontecer a terceira edição do Makeup, uma festa com drag queens com bate-cabelo esse ano eu escolhi a Lilica Sweet pra ser estrela e tem uma novidade aí eu coloquei quatro plus sizes, então tá, Melly Dior, Gisela Popovic, Manuvas Concelos e Kimberly Anjão dessas quatro eu vou estar escolhendo uma pra finalizar o meu grupo a ganhadora além de entrar com o meu grupo ainda ganha um especial convidado especial Robert Moon, participação especial de Carla L mais Google Boys apresentação Kanzi Kane, na porta vai estar recebendo vocês a Hira Top conto com a presença de todo mundo nesse grande dia, nesse evento o palco, como vocês já sabem, eu mandei mudar de cor, tá maravilhoso, a boate é maravilhosa então, todo mundo sábado na Freedom, essa festa vai ser bombástica e eu conto com a presença de vocês, eu vou arrasar o público da casa, tá bom? Um beijo!